Oi, criançada, tudo jóia? Olha, o nosso pote tá crescendo, tá crescendo tanto que no mês de maio eu tô respondendo três perguntas por segunda-feira Olha que coisa boa! Então, eu vou te dar um segundinho pra você correr nos comentários e se inscrever na sua dúvida, pra sua dúvida vir pro nosso pote Isso mesmo, um segundinho Se inscreve no canal, coloque a sua pergunta que eu falo Primeira pergunta do dia de hoje Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bianca, eu tenho problemas com autoestima Você poderia me dizer se tem alguma erva que ajude a compater essa situação? Já tentei de tudo, mas é algo que persiste Bianca, realmente autoestima é um caso seríssimo Mas dentro da magia temos um montão de dicas Primeiramente, durante quatro sextas-feiras Você vai fazer um pano, anota aí Que tenha quatro quartzo roça Você vai colocar seis cotas de palmilha, de essência de palmilha Seis cotas de essência de chocolate Vai colocar duas roças, pétalas de duas roças Vermelhas e uma colher de mel E um litro de água Você vai esquentar essa água Vai tirar do fogo essa água Vai coar, tirar as pétalas Pra não chocar as pétalas na cabeça É verdade, não choca as pétalas na cabeça E essa água, você aposta o seu pano Você vai chocar a cabeça aos pés Durante quatro sextas-feiras Esse pano é maravilhoso pra subir a autoestima Outra coisa legal também pra subir a autoestima É você carregar com você uma pétala que chama rotonita A rotonita, ela é uma pétala que também ajuda muito A você ter uma elevação de autoestima E eu vou convidar você, Bianca A participar dos nossos ambulatórios gratuitos Que estão acontecendo de forma online Na Casa de Bruxa Eu vou pedir que você mante um WhatsApp Nesse WhatsApp que está aparecendo aqui Porque eu não sei de cor o WhatsApp O WhatsApp que está aparecendo aqui Você vai se inscrever e vai pedir pra passar no reequilíbrio da montanha Uma bruxa da Casa de Bruxa Vai estar entrando em contato com você Pra fazer o seu atentimento Tenho certeza que o atentimento de reequilíbrio da montanha Vai ser muito, muito, muito bom pra você Porque tendo do reequilíbrio da montanha A gente cuida de questões de abertura de prosperidade De amor, de autoestima Muito legal E o mais legal que este é um serviço gratuito Que a Casa de Bruxa tem a oferecer pra vocês Vamos pra segunda pergunta Segunda perguntinha Segunda perguntinha Daniele Paixão Nossa, já postei do teu sobrenome Paixão, adoro Você sabe que eu chamo meu marido de Paixão, né? Daniele Paixão A viagem astral é o nosso sonho? Não, Daniele A viagem astral, ela até parece um sonho Mas o que é a viagem astral? A viagem astral é o deslocamento do teu corpo astral Do teu corpo físico E a viagem astral, ela só pode ser considerada uma viagem astral Quando você tem a consciência que você está projetada Se você não tem consciência que você está projetada Você pode estar apenas sonhando mesmo Você pode estar apenas reproduzindo imagens do seu subconsciente Então, a viagem astral, ela ocorre quando você desloca o seu corpo astral Do teu físico e você tem consciência que você está dormindo E você fala assim, putz, eu estou dormindo, mas eu estou aqui Isso é o começo de uma viagem astral Os sonhos são imagens Diversas Muitas vezes tem sentido Às vezes não tem Mas são imagens produzidas Pelo nosso consciente Pela nossa mente Daniela, espero que você tenha gostado Vamos para a terceira pergunta Terceira pergunta Terceira pergunta Caique Oliveira Como se cura machucado como magia negra? Vou repetir para a minha pergunta, tá bom? Caique, como se cura machucado como magia negra? Caique, deixa eu tentar ver se eu entendi Você quer saber um feitiço para curar o machucado com magia negra? Foi isso que eu entendi Se foi isso que eu entendi Eu vou ficar te defendendo, Caique Sabe por quê? Porque primeiro eu não acredito que a bruxaria tem cor Mas eu acredito que a bruxaria tem princípios E eu não atrapalho com nada que fucha ao princípio do amor, da harmonia, do bem estar Para curar o machucado, se esse machucado ser físico Eu vou te indicar paposa A paposa é ótima para cicatrizar o machucado Se esse machucado ser emocional Eu vou te indicar calêntula com pálsamo Para você estar fazendo um banho ou um escalta-pés Mas tudo isso que eu estou te falando, Caique São receitas da magia natural Da qual eu faço parte Tá bom? Espero ter te respondido Quero deixar aqui para vocês Um minuto merchan Ou como fala um amigo meu Um minuto chapá Se o canal até dia 31 de maio A gente atingir 10 mil inscritos Estaremos fazendo o sorteio de uma bolsa De 100% do curso de bruxaria natural Entre os inscritos do canal Olha que promoção legal Então, compartilhe esse vídeo Compartilhe o canal Se inscreva E o mais importante Deixe também a sua dúvida nos comentários Porque dessa maneira A gente pode estar enchendo o nosso pote Já passei a responder 3 perguntas por segunda-feira Bom, crianças Meu nome é Tânia Gore Adorei estar aqui com vocês Até segunda-feira que vem Nesse mesmo canal No dia inteiro Você pode assistir e compartilhar esse vídeo Com os seus amigos Beijos encantados E até mais